Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Vamos direto ao assunto. Hoje é um dia muito, muito, muito feliz para mim porque vou arranjar as 4 jantes e vou tê-las prontinhas em menos de nada. Bem, tenho o Alex, o meu mecânico, vocês já conhecem, a vir em direção aqui a casa para virem então levantar as jantes para elas irem para Braga e desta vez vou pôr na Minho Jantes, que muita gente me aconselhou a pôr. Disseram que são uma casa excelente. Então, pronto, como eu vi, bastantes recomendações, é para lá que as jantes vão. Depois disto, é só aguardar que elas venham direitinhas, pintadinhas. As da frente estavam ligeiramente já não perfeitamente circulares. Ou seja, também vão levar ali um tratamentozinho nessa parte. Entretanto, é verdade, nem vos falei. Vejam só esta fofura. Comprei esta réplica, feita, do 458 Itália. É um de 20 e... um de 24. E era o único que estava à venda, o último, e eu agarrei nele. Só que já o tirei da caixa, ele estava preso com parafusos, eu desaparafusei. Já sei que o pessoal que coleciona vai estar a dizer que fiz merda, e eu sei que fiz merda. Mas eu tirei-o da caixa para poder fazer isto. Sempre que chego a casa, fica aqui achado. Olha, está o Alex a ligar-me neste preciso menos. Alex? Estou, estou. Alô, alô? Já estás aqui? Estou aqui à porta. Estás à porta? Vamos descer agora, até já. Ok. Olha, diz à segurança que podes entrar, vai ter ao menos 4. É, a segurança está a dizer para ficarmos aqui à espera de fora para falar com ele. Mas eu posso falar já, meu, passa-lhe o telefone. Estou, estou, boa tarde. É o meu mecânico, é o Alex. Ele vem levantar aí umas jantes de um carro meu. Está bem? Está bem, mas você vai descer ou eles vão levantar? Tem autorização para levantar. Não, não, eu vou descer, mas eles podem já ir para o menos 4. Podem já descer. Está bem, está bem. Está? Obrigado. Deus, boa tarde. Até logo. Vamos para a garagem. Ah, e não se esqueçam de deixar like, comentar e subscrever este canal para não perderem mais vídeos, por favor. Não se esqueçam de fazer isso, que eu vejo muita gente que não está subscrita e vê os vídeos. Portanto, não se esqueçam. Carreja aí no botãozinho. Bora. Bem, depois de nós mandarmos as jantes para Braga e elas estarem de volta, o próximo passo vai ser tratarmos do restauro do interior. Vamos tratar das peles, que já estão um bocadinho gastas. Vamos também tratar de algumas peças no interior. Portanto, vocês já viram, tenho ali uma pecinha que parti do vidro e outra que está ali no rádio, no rádio, no ar-condicionado. Vamos tratar de fazer um restauro para ele ficar perfeitinho. E para o carro estar finalizado, acho que ainda vou também trocar as pastilhas, porque as pastilhas dos travões já estão a ficar bastante gastas. Já começo a ouvi-lo a travar no ferro. Então, tem que se tratar disso rapidamente. Vou-vos agora dizer, das melhores sensações que eu tenho de manhã, é vir à garagem e ver esta beldade. Vejam só. E vocês não estão a ver o Jaguar aqui, porque o Jaguar está neste momento com o Alex. Está à venda, neste preciso momento. Vou vender o Jaguar, é verdade, para quem ainda não sabe. E ele está só lá a dar uns toques na jantes, para ficar brilhantezinho, para ficar bonito. Portanto, é aí que o Jaguar está. O posto também não está cá, porque recentemente houve uma leakzinha de óleo. Então, ele está na oficina também do Alex a tratar. Portanto, por isso é que não está aqui. Mas, vejam só esta beleza. Esta menina linda que aqui está. Fiz uma limpeza de motor. Vejam só, o motor está com um vermelho muito mais vivo, está muito mais bonito. E há as peças, está tudo a brilhar, está tudo incrível. Estou a ouvir o Alex a chegar já. Ele vem com elétrico. Ah, não, não é o Alex. Olha o Miguel. Então, meu. Estás rir já ou o quê? Estou a andar? Estou a andar com mais pessoas. Olá, tudo bem? Estamos em vlog, não sei se te importas de entrar ou não. Por acaso, falei com o Gonçalo há bocado. Aí foi? Ele foi almoçar com a mãe. Nem te disse nada, como estavas no... Yeah. Epá, estou cá lá, a minha mãe fez anos ontem, então fui fazer uma festa de anos para ela. É um aparato do caralho. É lindo, mano. Ainda não o viste, pô, não, pessoalmente? Não, não. Para quem não conhece o Miguel, é um amigo meu. Já fiz um vídeo a cozinhar no restaurante que ele tem ali na Quinta do Conde. A Quinta dos Sabores. É a Quinta dos Sabores? Há Sabores da Quinta? Sabores da Quinta? Sim, sim. Yeah. E é assim que eu conheci o Miguel. Vende a casa também. Também, também trabalha no imobiliário. Mas, yeah. Está lindo. Está muito desado. Porra, mano, eu adoro o som deste carro. O som deste carro. Não estás de ver a diferença, não é? Das pessoas a olhar na rua quando passas com isto. Nada a ver, nada a ver, não é? Agora, o Alex chegou, vai-me levar as jantes para Braga. Porque partiram-me as jantes, não sei se viste o vídeo. Ah, sim. Olha lá, foderam-me as jantes todas. Tipo, olha só para isto. E tinha feito um problema com a oficina e tudo. Yeah, yeah. Tipo, um gajo disse que tinha experiência, tinha experiência. E depois, olha, fez burrada da grande. Está mesmo mal isso. Está mal, já. Mas pronto, agora já vai ficar bem. Está ali o Alex. Mas é isso, olha, mano. Vou agora tratar de vídeo. Um abraço. Até já, meu mano. Mecânico ao domicílio. Como é que estamos, meu menino? Estás bem ou quê? Sei que é possível. Oi, desculpa. Como é que estamos? Rijo ou quê? Prometes-me que não vai acontecer nada ao carro agora neste processo? Agora não te prometo, agora garantes. Ok, ok, ao menos isso. Um pormenor também muito importante que eu vou fazer ao carro é... Vou tratar da pintura desta parte da frente por causa da autostrada. Como vocês sabem, as pedrinhas, estes carros são muito baixos. Oi, acabei de descobrir aqui. Não sei o que é que é esta merda. Cala-te. Não. Isto é do dia em que o Numeir tirou a sessão fotográfica com o cavalo. Não é? Não sei, cheira da palha. E mais para a frente, vemos o que é que fazemos. Fomos um PPF, se não fazemos um PPF. Veremos, mais para a frente. Agora deixa-me só certificar-me que o Ferrari é bem tratado. Já removeram as jantes. Foi feito com sucesso, acho eu. Sucesso. Ok, sucesso. Mas é isso, vamos despedir deles agora. Eles vão levar as jantes a Braga ou vão entregar alguém para ir para Braga. Não interessa. E dia mais ou menos 6, vêm direitinhas, redondinhas e pintadas de fresco. Portanto é isso. Mal posso esperar. Olha, muito obrigado. Força. Obrigado. É isso mesmo, meus meninos. Portem-se bem. Façam uma boa viagem e pronto, a ver se a gente vai almoçar ali depois. Ou assim, um dia destes. Hoje eu convido eles para almoçar e eles não quiseram. Eles não quiseram. Sabem porquê? Porque eles não querem ser vistos com o gajo mais odiado da Tuga. É por isso que eles não querem almoçar comigo. Primeiro da família a ter um carro voador. Já estamos almoçados e o Miguel, aquele rapaz que vocês conheceram agora na garagem, que já conheciam de um vídeo antigo, por acaso, meu. Que eu já tinha feito isso, já tinha feito um vídeo com ele. Ele convidou-nos para irmos ver um apartamento aqui no Infinity, no décimo andar. Ok? Riverside, com vista para o rio. Eu estou curioso e aposto que vocês também devem estar. Portanto, vamos ver o que é que é uma casa a sério aqui na Infinity. Não, tem mais quartos. Tem o quê? Tem espaço, você sabe? Tem espaço à casa, tem espaço. Não se esqueçam-me de seguir no Instagram, meus dogs. Eu estou lá a postar todos os dias stories, às vezes reels, merdas dos carros, tipo tudo. Tenho lá tudo, portanto sigam-me aqui. Não se esqueçam, sigam-me no Instagram. Afinal, não é Riverside, desculpem, é a Nature. Ora, boas tardes. Isto é um TQ? 32, 1.945. Vamos lá então, dá para andar aqui com sapatos? Sim, sim. Tranquilo? Mal entramos. Temos sala de estar, mesa de jantar. Pá, temos aqui uma bela de uma salinha, digo-te já. Já mobilada, já toda pronta. Continuando, vamos então ver aqui esta zona exterior. Temos aqui uma varanda que vai fazer, portanto, isto abrange o quarto. Acho que isto é um quarto? Não. Isso é cozinha. Abrange a casa toda, cozinha, quartos. Ok, abrange a casa toda, aqui a varanda. A vista, isto supostamente é Nature, não é? Ya, ya, supostamente. Supostamente a Nature, ok. Mas até está com uma boa vista, está desafogada até. Não está assim, nada de muito horrível. Só para terem uma noção do espaço, portanto, uma varanda bem comprida até lá ao fundo. Bem, aqui temos a cozinha, que, digo-vos já, está muito, muito bem arrejadinha. Gosto muito deste espaço. Dá para fazer um ollie-boil? Dá para fazer um ollie-boil na boa. Todo o material aqui do The Infinity é AEG e é tudo eletrodomésticos dos mais recentes e potentes. Esta placa é incrível. É mesmo super potente. Muito boa mesmo. Estão a ver, tipo, quando vocês querem, por exemplo, ferver água para fazer massa, metem no máximo, no performance, tem o P, e a água está a ferver sem brincar. Em 50 segundos já está a água a fervelhar. Bem, está toda equipada com, então, micro-ondas, forno, máquina de lavar roupa, tudo embutido, máquina de lavar louça, também funciona muito bem, digo-vos já, porque eu lá está, eu moro cá, eu sei aquilo que estou a dizer. Frigorífico e congelador embutidos aqui no armário. Tem um boi da espaço de arrumação. Isto tem N, armários, prateleiras, gavetas. Temos aqui muito espaço de arrumação, a cozinha é muito fixe. E claro que isto não se compara ao meu T0, não é? Porque o meu T0 é muito menos espaçoso do que isto, mas pronto, também dá para mim. O T0 está perfeitamente para mim. Logo quando vocês entram, tem uma casa de banho de apoio, que é assim, pequenita, tem aqui um belo de um espelho, bem alto, com luzes LED e estes novos espelhos com estas luzes são bem da boas para quando vocês querem, tipo, sei lá, ver como é que está a vossa pele e essas cenas do género, esta luz não há melhor. Está feito, aqui está feito. Agora vamos entrar aqui pelos corredores da casa. Mal passamos o corredor e viramos à direita, temos logo aqui um dos quartos que é bastante espaçoso. Temos uma casa de banho bastante ampla. Chuveiro, banheira, já sabem como é que é, vocês conhecem a minha, mas esta é um bocadinho... Ah não, é mais ou menos do mesmo tamanho que a minha, a minha é mais espaçosa, a minha é mais espaçosa, não é? A minha é um bocadinho maior. Ganhamos aí, T0 está a ganhar na casa de banho. Depois aqui temos um quartinho, eles puseram aqui duas camas. Supostamente esta casa dá um fit perfeito para uma família que tenha dois filhos, não é? Portanto, T2, onde um quarto de certeza que é cama de casal, não é? Para servir para os pais. E aqui este quarto seria o quarto dos filhos. E está muito bem arrojadinho. E com espaço de arrumação aqui também. Têm aqui armários para guardarem toda a roupa. Mais um aqui escondido, exatamente. Armários com luz LED também, para iluminar a roupa. Quarto 1 está visto. Agora, movendo-nos aqui para o quarto principal. Portanto, ah, e são duas suítes. Convém reforçar que são duas suítes. Tanto o quarto 1 como o quarto 2 têm casa de banho impetida no próprio quarto. Eu adoro esta casa de banho. Adoro. Vocês sabem. Casas de banho deste género, em que tens beda espaço de altura e é só entrares na casa de banho. Eu, por acaso... Uma das estas casas de banho é que agora são muito futuristas. O ralo não está no chão, está na parede. Pois é, está na parede. Dá um aspecto melhor. E muito mais clean. Estás aí à vontade descalço, senão tens aquela cena de estar a pisar o buraco. Sabes como é que é? Casa de banho normal. Aquecedor de toalhas. Já sabemos como é que funciona. Controlar por aqui também. Isso o pessoal também já sabe. Mas para quem não sabe, vocês controlam a casa toda neste dispositivozinho aqui. Ar-condicionado, luzes, aquecimento de chão, aquecimento de toalhas. Controlam tudo. Aqui temos então o quarto já com a cama de casal. Logo a entrada aqui para a varanda. Também uma vistinha bastante gira, como eu já disse. Toda mobilada já com mozinhas de cabeceira. Também com uma linha para a praia. E depois temos aqui, claro, os roupeiros. Já para não falar, claro, as amenities todas. Que esta casa tem, é inegável que é a melhor do país, o melhor condomínio do país. A nível de piscinas, de atendimento, serviço de 24 horas de segurança. Tudo o que é sauna, banho turco, tudo o que é spa, massagens. Vocês têm campo de paddle, vocês têm tudo aqui nesta casa. Sabes que este prédio é diferente quando a piscina interior é maior do que a própria do RIT. Aqui que é um dos melhores hotéis de Lisboa. Portanto, acho que isso diz muito sobre esta torre. Às vezes as pessoas falam um pouco, muito caro se fizer a conta por metro quadrado. Mas quando se entra aqui, as pessoas que vivem aqui, por exemplo, ele sabe disso. Estás num hotel, não estás num prédio convencional. E é aí que tu percebes que isto se calhar vale o preço. Depois começas a ver que tu vives num autêntico hotel. Também compreendo o lado das pessoas que dizem que é muito caro para aquilo que é. Ah, mas eu ali, no sítio X ou no sítio Y, consigo um preço muito mais barato por metro quadrado. E com uma piscina muito maior, não sei o quê. Mas lembrem-se, vocês estão em Campo Lido, no meio de Lisboa. Nas melhores localizações de Lisboa, é esta. Têm aqui Sete Rios, têm aqui já a caminho para o ponto 25 de Abril. Têm acessos para todo o lado. É o mercado em que estamos agora. Está, sem dúvida, super valorizado. Mas não estariam a morar numa casa nem num condomínio convencional. Isto é excepcional. Agora, eu vou ficar a chorar porque estou à espera das jantes do Ferrari. Não é verdade? Mas não me esqueço de deixar, então, aqui o meu e-mail. Para quem estiver interessado e quiser visitar aqui a Infiniti, contactem este e-mail para vocês interessados que querem visitar ou fazer algumas perguntas sobre preço. Ou até se quiserem ver outros apartamentos, podem dropar tudo aqui neste e-mail. E é isso. Agora vou chorar mais um bocadinho à espera das jantes porque lá está. Não vai ser fácil. Tenho o Ferrari a flutuar neste momento na garagem. E custa-me ver o Ferrari naquele... É verdade, é verdade. Custa-me ver o Ferrari naquele estado. Pessoal, espero que tenham gostado deste vlog. Deixem o vosso like, comentem, subscrevam, ativem as notificações. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.